Mais um pescador de varinha de mão Saindo satisfeito aqui no Varadouro Olha aí o Samburado, meu parceiro Show de bola Aí sim, qual que é o seu nome, parceiro? José Raimundo Olha aí Olha a qualidade das tilapias Tem até catfish, né, meu amigo? São Paulo, Zona Leste Quantas vezes no pesqueiro Varadouro já? Primeira vez E aí, tá satisfeito, meu amigo? Dez Show de bola, né? Beleza Parabéns pela pescaria, tudo de bom, viu? Show